A medida começou às 12 horas de terça-feira, 13 de junho, e segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, é preventiva e visa garantir a segurança dos usuários, devido ao volume excessivo de água, o que pode causar novos danos, além de prejudicar os pontos já em obras emergenciais. Não há previsão de reabertura no momento, devido às previsões de continuidade das chuvas pelos próximos dias. O DR vai avaliar diariamente as condições, com base em levantamentos pluviométricos e geotécnicos do trecho. Equipes da obra permanecem no trecho, realizando serviços preventivos e paliativos, com a retomada total dos trabalhos acontecendo após as condições climáticas melhorarem. Medidas semelhantes serão empregadas quando há registro de excesso de chuva em um único dia ou acúmulo de chuva ao longo de dias seguidos. O trecho conta com obras de recuperação em 4 quilômetros, após deslizamentos de terra, rochas e vegetação em meses anteriores. A chuva atual pode causar novos danos localizados, colocando em risco os usuários. Os pluviômetros instalados no início e final do trecho em obras registraram mais de 70 milímetros de chuvas nos últimos dois dias. Com mais de 30 milímetros de chuvas em um único dia, já é avaliada a possibilidade do bloqueio, critério atingido já na terça-feira. Outra informação sobre rodovias, a Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou essa semana o edital do segundo lote da nova concessão rodoviária do Paraná, que envolve trechos das rodovias federais e estaduais. A concessão abrange as regiões de Curitiba, Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro. A publicação ocorre em um mês, após a divulgação do edital do lote 1. O leilão será na Bolsa de Valores. Nós estamos falando do investimento que passa de 10 bilhões de reais e que em setembro, dia 29 de setembro, será colocado na Bolsa. O primeiro lote em agosto, no dia 25, e o segundo lote dia 29 de setembro. Quero agradecer aqui a toda a população e a todos que participaram para tirar do papel o maior projeto de infraestrutura da América Latina. O leilão vai acontecer por disputa com base na menor tarifa, conforme exige o Estado do Paraná.